Música As-salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Música 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 Os jornalistas foram fechados em 1877. Os jornalistas foram fechados em 1928. Os jornalistas foram fechados em 1928. Os jornalistas foram fechados em 1929. 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 Os jornalistas foram fechados em 2021. A gente queria que a gente goste de que o princípio A gente queria dormir na bota Das é a minha receita A gente de quando olha a bota Vamos lá Vamos lá Então quando vamos lá Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nós temos que ter uma primeira série de primeiros que temos que ter uma série de filmes. A série de filmes foi aprovada. Nós vamos nos ver a que as mantas estão sendo desfus de filmes. E aí, o que vocês viram? É isso aí, o que vocês viram? É isso aí, o que vocês viram? Eles viram, que vocês viram, que vocês viram, que vocês viram, que vocês viram. A gente não vai ficar com a menina, mas, e a gente, e a gente. O que é isso? Nós nos levámos e nos levámos para nas ruas das pacas. Pensem a guardia na sua vida, a fazer algo que nos levámos e nos levámos. Então, quando a sua filha, o que você conhece a sua filha, a que você conhece a sua filha, a que você conhece a sua filha. E Jacine, o que você conhece a sua filha, Então você vai lá e... Se eu ativar apenas a vissão que nós também não se sentimos. Você vai lá e se tornando seu trabalho, e ela fica ali, e ela tudo o seu coração. e eu não sei o que quer que a gente não tenha certeza de que é que é o que é o que quer que a gente E aí, o que é isso? Hoje eu quero Viver a sua vida A sua vida E a todos Quando a gente A gente A sua vida É muito bom Eu vou fazer Eu vou fazer E aí, eles estão no lugar de ir para aulas. Eles estão no lugar. Eles estão no lugar. Eles estão no lugar para não perder. Eles estão no lugar para fazer isso. Os dois-nos após os participantes, eles por que o outro mundo, eles estão trabalhando. O que é que eles não estão fazendo... eles estão trabalhando para os outros que estão cair. Os dois-nos, nós só estamos fazendo o primeiro tempo... que eles estão trabalhando para a gente. eles haviam reúne. Os corpos legais falhar. No sentido deles, eles receberam de novo. Os homens não haviam reúne. Obrigado por assistir Então, nós vamos lá. e a gente que não se vê. Quando eles falaram, eles não se sentem, eles não se sentem, eles não se sentem, eles não se sentem. Eles não se sentem, Eles fazem um processo de trabalho com os santos. Eles foram levadas por sua vida. Eles foram levadas por um povo de Txikão. Eles não foram levadas por um povo de Txikão. A primeira coisa que eu acho que é a lei, Mme Diami é que faz a própria lei. Mas, quando a gente que é no final, eu vou acessar a lei. Ele, ele disse que era isso, mas ele não conseguiu. Ele sabe que o que a gente não conseguiu fazer isso, ele não conseguiu. Ele não conseguiu fazer o trabalho. Amém. E o aval, e o dia que o dia que o dia que o dia que ele que dia dia que dia o dia... ele era muito importante para você, que ele era para você, mas eu também o meu alérô, o dia que ele era que ele era que ele era da minha vida, Isso significa que o povo tem que se transforma. A primeira vez, o povo está nos jovens e a mais de novos dias, o povo se conhece ou não tem que se transforma. O povo está novos dias e tem que se transformar, o povo está novos dias, o povo está novos dias, o povo está em casa. Quando eles falaram, eles falaram que eles falaram que eles falaram que eles falaram. Mas eles falaram que eles falaram. Você não sabe o que você faz, não é que você faz isso. Por isso, o processo de trabalho é usado. Cria uma pessoa que não se fracasse e pense, que se torne o seu lugar. Se torne o seu lugar, e se torna o seu lugar. Se torne o seu lugar. Por isso, se torne o seu lugar. O mesmo que a gente não conhece, é que a gente faz uma situação. Mas a gente, A gente vai ter uma olhada. Vamos lá... Só faltando. Nós vamos fazer o seu papel. É isso que a gente vai fazer. Então, se eu não tiver o papel... A gente vai fazer o livro. E a gente vai fazer o livro. A minha senhora... Eu tenho a falar sobre os princípios. No objetivo é só que todos os seus filhos Desej Eles estão E Os pais Os pais Eles estão E as pessoas que não podem ser humilhados Para que eles Eles estão Para que eles Eles estão Eles estão E E, ne sejam tão rápidas, no estranho de dizer que chávão, não nos dizemos que não nos dizemos. Se vão ficar rápida ela nos dizemos que não seGM isso. Isso é diferente do que se chama. Os trabalhos da Virem e da Virem, os sonos da igreja運ãs. Então, você está dizendo que você pode, você pode falar sobre o que isso precisa de uma espécie de sangria. Você pode falar sobre isso, e dizer que você perde sua espécie de sangria. Você pode fazer uma espécie de sangria. Ah, eu tenho que falar sobre isso. Você pode colocar que isso precisa de uma espécie de sangria. Esse é o que existe. A gente só faz o trabalho, mas o que a gente pode fazer na casa, quando a gente se vê, a gente se vê. Quando a gente se vê, a gente se vê. Quando a gente se vê, a gente se vê, a gente se vê, a gente se vê. A gente se vê, o pessoal, a gente, a gente se vê. Os dias se vê, que eram os pais no time, nem os pais no time, o pessoal de sua vida, Eu não sei se falar, mas eu não sei se falar, mas ainda não sei se falar, mas não sei se falar, mas mesmo se falar, Os carregos foram acabados. Eles foram os pensados. Eles não precisam fazer isso. Devemos ter uma vida mais que tem que nos irmãos seriam. Agora nós estamos aqui, O dia seguinte, a gente não conhece o trabalho, mas é só que a gente, 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 a Quando a gente estava aqui, a gente sentia que não fosse uma pesquisa. Mas não era a pesquisa. A pesquisa de todos os bairros. Quando a gente viu, a gente com gente que estava aqui. Eu sou a teca do meu pai, mas o meu pai colocou na suta, e agora, eu sei que ele disse isso, que ele disse a minha mãe. E agora, eu estou dizendo que ele disse que o meu pai não tinha nada, ele disse que o meu pai, Outros que queriam, a alguém que gosteva a gostar de fazer com ele! A pessoa que não precisava mais alguma coisa! O que aconteceu? Isso é mais difícil de falar. Então, quando vier no caçamento, você sabe, o que você sabe. Isso é uma coisa que vai levar o caçamento. Porque o que quer dizer, pode chegar na caçamento. quem quer dizer o caçamento, pode chegar ao caçamento. Então, você vai lá, você vai lá, você vai lá, você vai lá. Se você quiser saber, quando eu fui lá, você vai lá e eu vou lá. Então, eu vou lá, eu vou lá. Com a gente que está aqui em São Dilene, em uma série de podcasts que vos compras são nos 3 grupos de Nefem Relicher. Hoje temos que ver todos os fins, que Ricicolam, com a seleção de Nefem Relicher. Nós sabemos que vocês fazem aqui, no Facebook, e não condenam só, se ativerem em conta da série de Nhos Afos Relicher. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.